Olá! A gente tá aqui de novo pela TV Cabreúva e TV Lóis Chaves e Região trazendo sempre uma história inspiradora pra você. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que realmente inspira a nossa vida que é a Miriam Miller. Você hoje tem uma empresa que faz mão de obra pra construção civil. E aí eu queria saber um pouco de você, como que você começou com essa história? Tá. Bom, eu comecei de uma necessidade, né? Porque meu marido e eu ficamos desempregados, com três filhos e a gente resolveu fazer alguma coisa. No fim, acabou eu ficando sozinha com essa parte, porque ele já não gostava de trabalhar com construção civil e tal. E eu fui fazer um curso no Senai e aí me formei mestre de obras, né? E aí comecei a trabalhar com pintura, com reformas, em geral. Eu sei que hoje você tem uma equipe que é feminina. Isso. Uma equipe de mulheres que trabalha pra você. Isso. E essa necessidade de trabalhar com as mulheres, a gente tava conversando aqui antes, que foi por conta de que os homens davam muito problema. Sim, nossa, dava muito problema, né? É muito mais fácil trabalhar com mulher. É, é. Porque elas são mais comprometidas, né? Elas têm, assim, mais responsabilidade. Assim, não quero generalizar com todos os homens, claro, né? Mas, principalmente aqueles que eu trabalhei, tirando alguns, claro, mas, assim, dão menos problema mesmo. Elas são meio mais comprometidas, sabe? São caprichosas, né? Elas são mais limpas, mais econômicas. Então, não tem aquela coisa do cara ficar guspindo do lado, de ficar gritando um com o outro e tal. Porque você tem, inclusive, um projeto, né? Sim, tem. As mulheres pintoras. Pintoras, isso. E que toda vez que você falar, ah, eu tenho um projeto que é mulheres pintoras, todo mundo acha que você trabalha com artesanato, né? Artesanato, é. Que você tava falando. Pintura de paninho de prato e tal, né? Tem isso, tem muito disso. Então, com esse projeto, hoje, você já enfrenta, de uma certa forma, esse preconceito. Porque todo mundo já fica imaginando que seja um trabalho que não é pra mulher. É. Como que foi isso em 97? Então, em 97, eu comecei trabalhando, na verdade, com alguns homens. E logo depois, quando eu vi essa dificuldade, né? Que o mercado pedia alguma coisa diferente, né? Então, eu modifiquei pras mulheres justamente por essa dificuldade. Aí, teve muito, muito preconceito, né? Porque os homens falavam, ah, mas você faz, você sabe, né? Então, você fala, não, vou trabalhar aqui, vou fazer um chapisco, ou então vou pintar. Nossa, mas alguém vai fazer isso pra você? Eu, não, eu vou fazer, né? Então, tinha bastante preconceito. O pessoal tinha medo de contratar, a pessoa não saber. Ah, você vai subir na escada, mas você não vai cair? Né? Assim, mas você tá no andame, mas... Quem montou o andame pra você? Eu monto o andame, né? Então, assim, tem tudo isso daí. Até hoje tem um pouquinho, mas já melhorou bastante. Que bom, né? Mas eu sempre tive apoio das mulheres também, viu? Então, as mulheres, as esposas, né? Ah, nossa, que legal. Eu achei bacana. E conversa com o marido, né? Fala, olha, ia ser bom. Nossa filha é adolescente e tal. Então, tem muito isso, sabe? E acho que as pessoas se sentem um pouco mais seguras quando é uma mulher que tá ali, né? Depois que você mostra o serviço, né? Depois que você mostra que você sabe de verdade fazer, aí as pessoas compram a ideia e acreditam, né? Compram, compram. Preconceito não é só aí também. Mesmo depois, quando a pessoa já vê que você já sabe fazer, mesmo assim, às vezes bate o preconceito. Por exemplo, eu tô conversando aqui com um cliente. Aí chega lá o gesseiro, ele imediatamente deixa eu falando sozinha e vai conversar com o gesseiro. Entende? Então, assim, tipo, você não é tão importante quanto o homem que está aqui do lado, né? Então, tem muito isso. Agora, hoje menos, né? Mas ainda existe bastante coisa assim. E aí você fica, poxa, né? E fora que você tem que se superar a cada hora, sabe? Você tem que fazer melhor sempre. Porque é cobrado isso de você, né? Inclusive, até por causa disso, você tem um projeto de fortalecimento feminino, de ensinar mulheres a serem pintoras, a serem profissionais, que é uma capacitação que você faz e que é de maneira voluntária. Então, são mulheres em questão de vulnerabilidade, né? Mulheres desempregadas, mulheres com baixa estima. Então, realmente, esse é o meu público-alvo. Então, pelo que a gente estava conversando, essa vulnerabilidade, inclusive, não é só financeira, né? Não necessariamente aquela que está desempregada, mas, às vezes, até aquela que está fora do mercado, simplesmente, né? De repente, se afastou do mercado porque ganhou filho, porque mulher também tem muito disso. Muitas vezes, muitas vezes, deixa o mercado, né? Se afasta do mercado por conta de um filho, por conta de algumas necessidades. Normalmente, quem se propõe a cuidar de um pai mais idoso ou doente, a mãe, normalmente, é cuidar da família, é a mulher, né? E, por conta disso, às vezes, ela se afasta do mercado de trabalho e é nessa hora que ela fica vulnerável, como você falou, né? Então, necessariamente, não uma questão só financeira, mas... Não, não. E a questão da vulnerabilidade também são mulheres com situação de violência doméstica também. É um trabalho que você vai, você não precisa de dinheiro para começar. Você vai e simplesmente começa, né? Alguém te dá uma oportunidade, um colega, um amigo, uma família, ai, poxa, pinta a minha sala e ela acaba ganhando dinheirinho e ela ganha uma independência, né? Então, não é uma questão só financeira, é uma questão mesmo até emocional, né? Eu fiz esse projeto para atender esse tipo de mulher, né? Para que elas possam realmente se reinventar, sabe? São mulheres que querem, que precisam se reinventar, ter uma coisa nova na vida delas, ter uma nova capacidade, uma nova, assim, uma nova forma de ver a vida mesmo, né? Eu acho que isso é legal. Quase uma segunda chance, né? Eu acho. O que você pretende com esse projeto? O que você pretende alcançar com tudo isso? Olha, eu pretendo, assim, que outras pessoas vejam, que elas se inspirem, né? E também pessoas que podem ajudar os outros. Eu acho que a gente está num momento muito assim do Brasil. A gente tem que ter um pouco de solidariedade, né? Então, eu entendo que as empresas ou pessoas físicas mesmo, elas possam fazer projetos, porque assim como o meu, existem várias pessoas que também fazem projetos maravilhosos, né? E estão ali, sabe? Batalhando também. Então, que as empresas possam ajudar, que apoiem esses projetos, né? Não só o meu, não. É o meu e outros, né? Eu acho que isso tem que acontecer. Para quem está vendo a gente, como que a gente faz para poder participar desse projeto maravilhoso? Gente, eu tenho um site, pode falar o site? Deve! Tá, é www.mmpintoras.com.br O site está novinho lá, inclusive ele foi doado, e a empresa que doou, eu tenho que falar o nome, é GoPost, né? Porque eles foram sensacionais. Eles doaram, fizeram o site para mim. E ali tem as inscrições que a pessoa pode se inscrever. E para aquelas pessoas que querem ajudar, participar, né? Então, assim, nós precisamos de tinta, nós precisamos de vale-transporte, nós precisamos, assim, de lanchinho para as meninas, né? Então, tem todas as ferramentas. Então, a gente precisa de muita ajuda. Então, gente, vamos aí. Eu estou precisando de ajuda. Mulheres pintoras, eu acho muito importante também que não só... Só o meu projeto. Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de... Como que eu falo? Solidariedade. Solidariedade, é. Elas poderiam ter um pouquinho mais... Gente, empresário, por favor, né? Vamos aí, a prefeitura, né? Vamos passar esse tipo de coisa adiante, né? Não, porque... Esse projeto, em específico, é um projeto realmente maravilhoso. Porque capacita mulheres... Eu fiquei encantada. Quando é uma amiga minha que veio me falar, eu fiquei encantada. Repassei para os meus grupos de contatos, minhas redes de contatos. E hoje eu sei que eu tenho aluna minha que é aluna sua também. É verdade, né? Que é maravilhoso. Então, é um trabalho que não só pode fortalecer a pessoa, o lado feminino da pessoa, ela enquanto sentimento, emoção, mas fortalece o lado também empresarial, vamos dizer assim, o lado profissional dela. Ela cria uma nova profissão, que foi o que aconteceu com você, né, Miriam? Você tinha, de repente, você não imaginava no teu começo que você pudesse fazer isso, porque você começou a fazer isso por uma necessidade. Exatamente. Eu comecei por uma necessidade e eu acho que eu nunca imaginei que ia dar certo, nunca imaginei que eu pudesse realmente fazer isso, né? Porque é uma coisa, é um ramo muito masculino, né? Então, eu acho que você fica preso àquela coisa de, não, isso eu não posso, isso é coisa de homem. Ah, isso é coisa de mulherzinha, isso é coisa de hominho, né? Gente, não existe mais isso. Não existe mais. A gente tem que entender que hoje nós podemos fazer o que a gente quiser, né? Assim como os homens também. Exatamente. Hoje eles podem chorar, podem entrar em depressão. Não, eles podem ser donos de casa. Hoje em dia nós temos aí homens que são donos de casa. Exatamente. Olha lá, vai fazer faxina e tudo. Gente, qual o problema? Exatamente. Muito pelo contrário, a solução não é problema. É a solução, porque assim, muitas mulheres sustentam famílias. Muitas mulheres. Então, assim, a gente vive num país que as mulheres é maioria, né? E outra, a gente acreditar nessa força que a gente tem interior, nessa força de trabalho, nessa força que a gente pode fazer, de fazer as coisas mesmo, de realização, é incrível. É só acreditar de verdade, né? Porque da hora que você acredita, você pode de verdade. Você faz... Eu tenho tido aí exemplos maravilhosos de pessoas, assim, realmente a cada dia mais inspiradoras, porque é muito o que você falou, né? Ah, eu nem sabia como ia começar o projeto. Eu determinei um dia e aí eu fui e fiz. Se ninguém me apoiasse nessa hora, eu ia tirar do meu bolso. Foi incrível, gente. Assim, o projeto, como ela falou, eu determinei, né? E falei, não vou. E quando foi assim, a última semana, eu, gente, eu não tinha recebido absolutamente nada de doação. E assim, na última semana eu já estava desesperada. Eu falei, meu Deus, né? Porque assim, você não compra uma lata de tinta, né? Geralmente eu faço esses projetos no espaço... Geralmente não, esse primeiro, né? Mas eu penso muito em fazer sempre, daqui pra frente, no espaço público, onde está precisando. Hoje a gente faz no Aníbal, a Manoel Aníbal, uma escola lá de Jundiaí, bem em frente ao terminal. Uma escola maravilhosa, gente, vocês não têm noção. E ela está, assim, precisada, né? Então a gente vai transformar aquele lugar. Nós vamos transformar. E assim, na última semana eu tive uma doação de um cliente maravilhoso, o Sr. Rodolfo, né? E ele me doou praticamente todo o material. E logo após, na mesma semana, eu tive uma outra pessoa que me doou mais uma parte de material, de tinta, mas corrida, todo esse tipo de coisa que a gente precisa, é ferramental também, né? Que foi arte cores, tintas lá de Jundiaí. O Evandro, que é o dono, né? Depois a gente recebeu alguma coisa, assim, em dinheiro de uma pessoa ou outra, mas física, né? E teve o apoio da 9RH também, né? Nossa, super, o lanchinho, o apoio da 9RH, gente. Maravilhoso, não tinha bolinho, um dia era bolo, outro dia era, assim, um pão com mortadela. Gente, pão com mortadela. Não sobrava, não sobrava. É, muito bom. Ai, que bom. Bom, então é isso, gente. Ai, obrigada, viu? Obrigada você ter vindo. É assim, se você quer participar desse projeto, entra no site www.mulherespintoras.com.br Se inscreve lá ou deixa seu recado pra apoiar o projeto. Se você tem um espaço público, é diretora de uma escola, de uma associação, também já disponibiliza lá seu espaço, porque seu espaço vai ficar incrível e você tem esse convite pra estar sempre assistindo a gente aqui na TV Lói e TV Cabreúva e a gente te espera no próximo encontro.